Romaninha, romaninha, charra naquela areia Romaninha, romaninha, manchas de água marinha Romaninha, romaninha, cagou de pressa correndo A pena de uma rolinha Romaninha, 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 com uma folha bem sequinha Romaninha, romaninha, quem disser como se chama aquele que vai nascer E melhor saudação como o segundo, mas eu sou bem Que o reino ali na terra e o que a terra oferecer Quem aqui trouxer primeiro Uma pedra bem branquinha Quem achar naquela areia Romaninha, romaninha, com chás de água marinha Cagou de pressa correndo A pena de uma rolinha Cagou na palma da mão Romaninha, romaninha, com uma folha bem sequinha Romaninha, romaninha, tragam logo uma cadeira Grande e feitada de estrelas Para ser o doto do rei da frena de mirada Do menino desercado nesta nossa brincadeira Roda